Existem 5 problemas que a adenoide pode causar e atrapalhar o desenvolvimento do seu filho. Fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te contar tudo! Olá pessoal, eu sou o Dr. Mohamed Saada, otorrino-laringologista e ajudo pessoas a viverem melhor através da respiração. E nesse vídeo eu vou te enumerar 5 problemas que a adenoide pode causar e pode atrapalhar o desenvolvimento do seu filho, seja ele intelectual, seja ele no crescimento. Então ela pode causar vários problemas. Mas antes, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal se você é novo aqui, ativar o sininho para você receber todo o nosso conteúdo. Nosso conteúdo pode te ajudar bastante com dicas de saúde relacionadas com otorrino-laringologia e saúde em geral. E para começar, vamos pedir ajuda para o nosso cara rachada, nossa maquete aqui, que vamos exemplificar aonde fica a adenoide para vocês entenderem melhor. Então o ar passa pelo nariz, passa pelos cornetos, aqui é umidificado, filtrado e aquecido o ar. E aí ele passa pelo fundo do nariz e desce para os pulmões. Aqui é a adenoide e a famosa carne esponjosa, muitas vezes é confundida com corneto nasal. Então essa adenoide todo mundo tem, todo mundo nasce com adenoide, todo mundo tem, a menos que tenha operado, claro. Mas todo mundo tem adenoide. Nossa doutor, todo mundo tem carne esponjosa? Tem. Ela só é alterada quando ela aumenta muito de tamanho. E isso acontece com algumas crianças a partir dos 2 anos e meio de idade, que ela começa a ir para a escola. E aí a adenoide, ela começa a sofrer muito com a inflamação e infecção causada por vírus e bactérias. E o aumento da adenoide vai causar a obstrução dessa região e vai causar um bloqueio da passagem de ar. E a criança vai fazer um esforço muito grande, gerando o primeiro problema, que é o ronco. O ronco é problemático porque ele não deixa a criança dormir no sono profundo. Ela fica oscilando entre o sono superficial e o sono profundo. Por que isso ocorre? A criança dorme, entra no sono superficial, vai para o sono profundo, tá? Normalmente tem que manter no sono profundo e acordar de manhã bem descansada, com sono reparador e acordar bem. Mas essas crianças que roncam, quando chegam no sono profundo, ela aumenta muito a resistência e o esforço respiratório. Aí ela superficializa o sono, aí ela volta para o sono profundo, superficializa o sono, volta para o sono profundo. Ela pode acordar com muita irritabilidade, alteração e pode alterar todo o desenvolvimento da criança. Então o primeiro problema é o ronco. Se sua criança ronca, fique atenta porque isso pode dar problema. O segundo problema é sono agitado. A criança dorme, entra no sono superficial, chega no sono profundo e aí ela começa a não respirar direito. Às vezes bloqueia, tem apneia. E aí a criança vai deitar de um lado, deita do outro. Ela vai começar a procurar posições para poder respirar melhor e para poder ver se consegue dormir adequadamente no sono profundo. Só que ela nunca acha essa posição porque o problema é adenoide aumentado. Então ela vira de um lado, vira de outro, cai da cama, se dorme junto com você mãe ou com você pai. Sobe em cima de vocês, chutam. Então a criança tem um sono muito agitado. Esse é o segundo problema. Terceiro problema, alteração no rendimento escolar. A criança dorme, entra no sono superficial, vai para o sono profundo e é aqui que ela vai fixar toda a memória, fazer a reparação cerebral. Ela vai cuidar de toda a faxina do cérebro, é feita durante a noite. É por isso que a gente sonha muito, a criança tem muitos sonhos, porque ela está reorganizando toda a parte cerebral. Se ela dorme mal e não fica no sono profundo, ela começa a oscilar, ela vai ter alteração no rendimento escolar e vai ter problemas intelectuais. Ela pode ficar aquém dos coleguinhas, certo? Se sua criança está tendo baixo rendimento escolar, está tendo problema na alfabetização, a parte respiratória precisa ser avaliada. Quem diria, né mãe? Vamos para o quarto problema, alteração no crescimento. Durante a fase profunda do sono, é que a criança produz hormônio do crescimento, o hormônio GH. Se ela oscila o sono, entra no sono profundo, para de respirar ou fica com sono muito agitado, ela volta para o sono superficial e aqui ela não vai liberar o GH. Ela tem que estar no sono mais profundo. Isso pode alterar o crescimento da criança e recebo muito aqui na clínica pacientes encaminhados do endócrino. Fez tudo o que tinha que fazer e às vezes a criança não cresce. O problema é respiratório, a criança tem um sono agitado e isso não libera o hormônio GH e a criança não desenvolve, não cresce, não ganha peso. Geralmente são crianças mais magrinhas, tá bom mamãe? E o quinto e último problema desse vídeo é a respiração bucal. A respiração bucal pode trazer diversos problemas, inclusive estéticos. Vou pegar o cara rachado aqui. Se a criança respira só pela boca, a pressão do ar que vai moldando o céu da boca, pode deixar esse pálato, que é o céu da boca, a parte mais dura, mais fundo. Isso pode deslocar o septo, porque o septo está aqui em cima. Então quando ele sobe, ele desloca. Isso faz com que a criança tenha desvio do septo, pode alongar a face, o olho fica um pouquinho mais caído, o pescoço mais pra frente, a boca entreaberta, ombro mais juntos. Então altera toda a dinâmica da respiração. E a criança pode ter sérios problemas, inclusive dentários, que vai alterar todo o formato dos dentes. Então isso não é brincadeira. Aumento de adenoide, aumento da carne esponjosa pode trazer diversos problemas. Eu trouxe aqui os cinco principais problemas, mas existem inúmeros problemas que podem alterar. Inclusive alteração cardiovascular, inclusive otite, enfim. Existem várias causas e isso a gente pode deixar pra um outro vídeo. E pra exemplificar bem, temos o nosso famoso Ronaldinho Gaúcho. É típico respirador bucal. Tem a arcada dentária toda distorcida, face alongada, olhos caídos, boca entreaberta. Você pega a foto dele no início da carreira, porque agora ele fez um tratamento dentário e acabou corrigindo. E cá entre nós, o Ronaldinho é tão aleatório que até na adenoide ele tá. Enfim, o mais importante agora é que você já sabe quais são os cinco maiores problemas que a adenoide pode causar. Com isso, fique atenta, observe seu filho, leve ele regularmente para um otorrino. E me conte aqui, como anda a respiração do seu filho, como que anda a noite dele, como que ele anda dormindo. Tudo isso é importantíssimo. Compartilha aqui sua experiência com a gente, tá bom? Eu vou ficar muito feliz e vou responder todo mundo. E se você quiser receber todos os nossos vídeos, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber todo o nosso conteúdo. Certo, pessoal? Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Ah, lembrando bem, se você quiser saber como é feita a cirurgia de adenoide, como que é feito o tratamento clínico, tratamento cirúrgico, eu tenho uma série especial, tudo sobre amígdala e adenoide em 10 vídeos. Eu vou deixar o link aqui na descrição, não deixe de ver esses vídeos que você vai entender exatamente como é feito o tratamento, tá bom?